A jornalista Silvana Freire, uma querida amiga e colega do Bom Dia Bahia, né? Aqui da TV Natu, foi uma das homenageadas na terceira edição do prêmio Mulher Notável, que destaca mulheres nos mais diversos ambitos da sociedade, com ciência, comunicação, política, judiciário e empreendedorismo. Idealizada pela vereadora Ilelda Silva, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A premiação foi no foyer do Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador e reuniu 28 mulheres que se destacam nas suas áreas de atuação. Silvana Freire, claro, tinha que estar, né? Fecha aí, deixa eu ver a Silvana, com a filhinha dela. Olha que coisa linda. O marido também. A gente entende que é o momento dela, é o momento nosso, da nossa família, de estarmos com ela e dela estar com a gente em todos os momentos mais importantes. Beijo, Silvana! Você merece isso e muito mais. Isso e muito mais. Você é uma colega e uma amiga maravilhosa, uma profissional excelente.